Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma dica aqui rápida pra vocês. Plugins VSTs, VSTs gratuitos aqui ó, da Nativa Instrumentos. Os plugins massa, muito legal. Vou deixar o link aí na descrição dessa página aqui. Vocês vão vir direto pra essa página. Vai vir aqui em cardápio. Produtos. Espero carregar aí. Depois que estiver aqui em produtos, você clica aqui em free. Free ou livre aí, se eu traduzir aí ó. Olha como eu traduzi o aqui, tá livre agora. Aí você vai abrir só os plugins livres aqui ó. Todos estão gratuitos, vai aparecer aqui nessa página aqui pra você ó. São excelentes ó, tem como você ouvir alguns. Aí se eu ouvi alguma coisa aqui que ele já faz. Muito excelente aqui essa parte aqui da Nativa Instrumentos. Top demais aí galera. Preciso usar nas suas produções aí ó. Excelente som. E tem vários aqui, Libra. Tarring. Complete. Aí galera. Todos esses aqui estão livres aí. Preciso baixar aí. Tá testando aí ó. Contact 6P. Mais básico. Esse contact é mais básico. Tem uns que é mais básico aí. Mas dá pra usar bacana nas suas produções aí ó. E aí galera ó. Super charge aqui ó. Eu tenho ele aqui. Uso nas minhas produções. Excelente também. É um compressor de tubo bacana demais galera. Vale muito a pena também. Outro presentão aí ó. Aí ó. Um testezinho dele aqui. A própria Nativa Instrumentos faz. Mas eu indico aí vocês pra baixar. Usando aí nas suas produções aí ó. E aí galera. Valeu vocês que chegou até aqui. Se inscreva no canal aí. Deixa um like aí ó. Deixa um like pra dar uma fortalecida. E sempre vai ter novidades aí. Rápidas e bacanas assim ó. Fuja da pirataria. Fuja de ficar estragando seu computador galera. Valeu. Fica com Deus. E até mais. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.